Onde? Lástea Mas dá pra bater, vai, eu apanhar pra mim, se esterar Mas dá pra bater, vai, eu apanhar pra mim, se esterar Onde? Onde? De trás Vá, por lá ficar com a Lástea E aí Achei Você está lá, Whats? Mas dá pra bater É a mesma coisa que já se entende Enquilha Ah, eu abenço a Lástea Láste Seu a Lástea Ah eu tenho a man. 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 Eu tenho a man. Ah eu tenho a man. Não dá para pra você. Ah eu tenho a man. Ele está no nosso ano. Ele é o nosso ano. Eu vou te dar. O que é isso? O que é isso? É tão bom É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Não vai ter que ir pra ele ver o carro de vídeo, amor É isso aí